E aí, moçada? Bacana? Vamos lá? Mais uma aula de história? Hoje vamos tratar dos movimentos de emancipação nacional. Fazem parte daquele conjunto de movimentos chamado de rebeliões coloniais. Os movimentos de emancipação nacional, ou separatistas, por sua própria denominação, já apresentam a principal diferença em relação aos movimentos chamados de nativistas. Porque, ao contrário daqueles, estes valorizam a proposta de emancipação política e administrativa em relação ao Estado português. Dentro desse contexto, podemos falar de quatro movimentos. O Ronaldo, você colocou dois no quadro, em Confidência Mineira e Conjuração Baiana. Tem um terceiro, chamado de Conjuração do Rio de Janeiro, que eu costumo falar aquela coisa, né? Lembra que existiu, mas não guarda muita munição, não, tá? A Conjuração do Rio de Janeiro aconteceu em 1794, mas foi rapidamente debelada pela metrópole. Não chegou a estabelecer propostas, certo? Evidencia um descontentamento contra a metrópole e evidencia também a circulação na colônia de ideias iluministas e atuação de sociedades secretas como Cavaleiros da Luz. Tem um outro movimento que eu também não incluí, porque eu fiz um recorte, século XVIII. E esse outro movimento seria a República Pernambucana de 1817, que vamos tratar dele associado ao período joanino, a presença da corte portuguesa no Brasil. Então, essa aula vai se voltar basicamente para esses dois movimentos, o mineiro e o baiano. Ronaldo, quais são as características gerais desse movimento? Dos separatistas, quais seriam? Basicamente, a proposta de emancipação, política administrativa, e a influência que esses movimentos sofrem do contexto externo. Lembrando que no século XVIII, você já está falando de uma mudança estrutural na economia. Já começa a se falar de mecanização, de revolução industrial. E associado a isso, a Inglaterra vai começar a falar de livre comércio, que vai bater pesado no exclusivo colonial. Concordam? Tem uma outra coisa também, nesse caso ideológica. Não podemos esquecer da circulação das ideias iluministas. Lembram daquela base? Igualdade, liberdade, fraternidade. E nenhum desses três conceitos combina com uma estrutura colonial. Podemos lembrar que uma das colônias americanas já havia alcançado sua independência. Ou seja, devemos lembrar da influência norte-americana sobre esse mundo colonial americano. Portanto, fatores externos motivam esse processo de separatismo, sem dúvida nenhuma. Vamos começar a falar, então, especificamente dos movimentos. Temos que analisar as influências externas da Inconfidência Mineira. Basicamente, podemos falar da circulação do ideário iluminista, certo? E da influência da independência norte-americana, que aconteceu em 1776, certo? Então, o movimento mineiro, ele essencialmente pega como exemplo o movimento de ruptura nos Estados Unidos. Você precisa saber, aqui, em azul, quais são as causas desse movimento, certo? Basicamente, devemos associar a Inconfidência Mineira à economia mineradora. Lembrando que, em um determinado momento, a partir de 1750, essa economia aurífera brasileira, ela entrou em processo de decadência. Portanto, falamos de uma decadência, de uma diminuição dessa produção aurífera. E, no mesmo momento que essa produção aurífera está decaindo, você verifica o aumento da exploração metropolitana. Isso fica evidente naquele sistema de fintas, que inicialmente era de 30 arrobas, mas que, em meados do século XVIII, a metrópole vai aumentar para 100 arrobas. Aproximadamente uma tonelada e meia de ouro, moçada. É muita coisa. A exploração cresce consideravelmente. E se, naquele momento, ao mesmo tempo que você tem menor produção, você tem maior taxação, a consequência disso é o endividamento dos proprietários de minas daquela região. Esses dois fatores ficam evidentes na ameaça metropolitana de cobrar a derrama, que é uma das principais causas na inconfidência mineira. Lembram? O que a derrama mesmo? É a cobrança de impostos devidos, de impostos atrasados. E a metrópole poderia cobrar na forma de tomada do patrimônio daquela sociedade mineradora. Portanto, quando a metrópole ameaça cobrar a derrama, aquela sociedade mineradora vai à loucura. Tem um outro fator também que motiva essa inconfidência mineira. Lembrando, em 1785, olha lá, quatro anos antes do movimento mineiro, Dona Maria Louca lança o alvará de proibição de manufaturas na colônia. Se não pode produzir no Brasil, tem que importar. E nessa sociedade que está começando a lidar com dificuldades, com menor produtividade, aumento da exploração e endividamento da classe senhorial, Certo? Falamos de aumento de preços. Então, tudo isso conjugado explica essa rebelião nas Minas Gerais. Quais seriam as propostas desse movimento? Isso é comum aos dois. Republicanismo, forte influência do movimento americano. É claro que eu não estou escrevendo aqui, porque isso já está dentro do pacotão, do contexto, certo? Se é um movimento emancipacionista, eu não preciso lembrar vocês que a principal proposta é independência em relação ao Estado português. O que mais, Ronaldo? Olha lá, lembra do que eu falei? Um dos motivos para a rebelião é a proibição, certo? Do desenvolvimento manufatureiro no Brasil. Então, uma das propostas do movimento é exatamente incentivo às indústrias, à manufatura na região. Outra proposta, Universidade de Vila Rica. É bom lembrar de uma coisinha. Esse é um movimento considerado elitista. A causa é econômica, lembra? O aumento da exploração, a decadência da produção aurífera. São esses grandes senhores de Minas que estão se rebelando contra a metrópole. Para que eles querem universidade? Para o filho do pobre estudar? Claro que não, certo? É para formar aquela elite que vai dominar a nova região. Formar quadro administrativo, dar condição de educação aos filhos dessa elite local. Serviço militar obrigatório. Provavelmente isso estará ligado à necessidade de defesa dessa região frente a uma reação metropolitana. Incentivo à natalidade, povoar aquela região. Lembrando que boa parte dessa população, alguns falam em aproximadamente 85%, era composta de seres escravizados, normalmente africanos. O que mais, Ronaldo? Aqui, estímulo à agricultura com doação de terra para as famílias pobres. Aí a rapaziada chega e fala, pô, isso aqui vai contra esse conceito de um movimento elitista. Isso aí é aquela brincadeira, né? Você vai querer que o filho do rico coloque calo na mão, meta a mão na enxada para produzir alimento numa visão elitista? Isso é papel de camada popular. Portanto, não vejo muita bondade nessa questão, não. É pragmatismo. Alguém precisa produzir alimentos para aquela região. Lembrando que aquela região mineradora, historicamente, lidava com graves crises de abastecimento alimentar. Tem uma outra questão que colocam também. Ah, eles falam em fim da escravidão. Isso também questiona a visão elitista que se tem do movimento. Só que tem um detalhe, né? Eles falam de abolição da escravidão para aqueles negros ou mulatos nascidos no Brasil. Portanto, se ele está falando de fim da escravidão para os negros no Brasil, isso necessariamente não significa dizer que eles continuem importando seres escravizados. Certo? Portanto, esse abolicionismo aí é meio questionável. Alguns também chegam a falar que eles nem chegam a propor, na verdade, a independência do Brasil. Eles falam, na verdade, de independência da região das minas, estabelecendo a cidade de São João del Rey como capital dessa futura nação. O movimento baiano, chamado de Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Vou logo adiantando que no vestibular, quase sempre o camarada pede lá para você, ó, estabeleça uma diferença social. E basicamente você tem que lembrar, esse aqui, ele tem uma batida mais elitista, esse aqui é notadamente popular. Tanto é que um dos nomes do movimento é Revolta dos Alfaiates. Ou seja, na verdade, ele é um movimento heterogêneo. Ele é um movimento que junta a elite baiana, setores da camada média e setores populares. Ronaldo, qual é a influência ou quais são as influências externas do movimento baiano? É mais diversa do que o do movimento mineiro. Porque ele bebe na mesma fonte do mineiro, só que tem coisas além. Ou seja, ele também é influenciado pelo ideário iluminista. Ele também é influenciado pelo rompimento, pela ruptura norte-americana. Certo? Pela independência dos Estados Unidos. Mas, além disso, ele sofre uma forte influência da Revolução Francesa. Lembrando que a Revolução Francesa ocorreu no mesmo ano do movimento mineiro. Então, não deu muito tempo da coisa chegar no Brasil, a ponto de influenciar diretamente esse movimento mineiro. Mas, no caso do movimento baiano, isso ocorreu de fato. Você vê nítida a influência do movimento francês nesse movimento baiano. Um outro movimento histórico que, sem dúvida, influenciou o movimento baiano é a Revolta de São Domingo, a Revolta do Caribe, a Revolta dos Escravos do Haiti. Certo? Então, aqui, você nota influência da burguesia, através da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos, mas você também nota a influência de um movimento popular, certo? Através da Revolta de São Domingo, através da Revolta dos Escravos Haitianos. Perfeito, moçada? O que mais, Ronaldo? Vamos lá, vamos falar das causas do movimento baiano. Lembrando, essa região geográfica do Nordeste estava normalmente associada à economia açucareira. E devemos lembrar que, apesar do surto açucareiro relacionado à mineração, desde o século XVII, que o açúcar perdeu aquele posto de economia principal da colônia. E aquela região sentiu um baque. Por isso que uma das causas do movimento é a crise da economia local, a crise açucareira. Essa economia, entrando em crise, e o florescimento da economia mineradora no Sudeste, fez com que mudasse a capital. 1.760 e 3, certo? Olha lá, de Salvador para o Rio de Janeiro. Significa, portanto, que provavelmente uma menor quantidade de verbas do Estado português passaram a ser direcionadas, certo? Para aquela região baiana. Em vez disso, elas foram direcionadas para o Rio de Janeiro. Essa região, Salvador, ficou despalcada. Se já tem uma crise econômica na área, essa mudança da capital vai agravar ainda mais a situação. Levando em consideração que, ao mesmo tempo, essa sociedade, assim como a mineira, está lidando com o aumento da exploração metropolitana. Aumento de impostos, agravando ainda mais a condição de vida daquela massa urbana de Salvador. O que mais, Ronaldo? No caso da Bahia, a grande quantidade de seres escravizados de origem africana. Olha a influência do movimento haitiano, liderado basicamente por escravos. Portanto, um dos fatores era a escravidão, a condição de vida inadequada daqueles negros, dos negros porros, dos mestiços na região. Mostrando que ele é mais popular, alguns chegam a falar de uma república democrática, eu não chegaria a tanto, né? Mas, sem dúvida, se comparado ao movimento mineiro, esse aqui é muito mais popular. Influenciado pela Revolução Francesa, como eu disse, estabelece a proposta de igualdade jurídica, né? Mas é aquela brincadeira. Eu falei, ó, é um movimento, na verdade, heterogêneo. Apesar de participação popular, tem classe dominante. Então, no mundo escravista, você acreditar que esses setores dominantes que participam do movimento efetivamente vão defender a igualdade jurídica, é balela, é romantismo. O que mais? A abertura dos portos. Aí você já enxerga a questão da Revolução Industrial. Aí você já enxerga a influência dos Estados Unidos. Aí você provavelmente já enxerga o dedinho da Inglaterra. O que mais? Olha lá, ó. Melhoria das condições gerais de vida do povo baiano. Certo? Uma proposta bacana, né? Sem dúvida é uma proposta popular. Abolição da escravidão. Olha lá, ó. Se a escravidão é uma das causas, a proposta é a abolição desse cabalho escravo. Alguns chegam a falar em combate ao preconceito racial, que é fenomenal. Combate ao racismo. Quando os setores populares começam a colocar suas demandas, suas propostas, esse setor da elite roupe, se afasta do movimento e chega a incentivar a repressão. Porque, é claro, teme reforma agrária e teme fim da escravidão. Tá bom? O que mais, Ronaldo? Aumento da remuneração do soldado, do soldo, do salário dos militares. Também evidenciando que tem demandas populares nesse movimento. Bacana, galera? Então, é isso. Lembre-se sempre de comparar os dois movimentos, sacando que esse é essencialmente elitista e esse aqui é essencialmente popular. Valeu, galera? Um abração. Paramos por aqui. Valeu. Até a próxima.